Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o professor Tiago Gomes e irei resolver a prova de raciocínio lógico no concurso para o estado do Rio Grande do Sul, lá no município de Novo Hamburgo. É uma prova de nível superior. Nessa prova vocês podem estar estudando para outros cargos também, porque a parte de raciocínio lógico é de acordo com o edital e geralmente não muda para a banca. Então, as questões de raciocínio lógico estão do número 11 ao 15. Vamos lá nas questões, ver como é que está. A questão do número 11 está aqui, ele vai te dar um conjunto e ele diz o seguinte, A é o conjunto de todas as pessoas que dominam o idioma espanhol. Então, esse conjunto A aqui é o pessoal que domina espanhol. E o conjunto B, todas as pessoas que dominam inglês. Então, o conjunto B são as pessoas que dominam inglês. Aí, o que acontece? As regiões 1, 2, 3 e 4 correspondem ao seguinte, a região 1 são as pessoas que só dominam o espanhol. Vou colocar assim, só espanhol. A região 2 são as pessoas que dominam espanhol mais inglês, que é a intersecção do conjunto A com o conjunto B. E a região 3 são as pessoas que dominam apenas inglês. A região 4 são as que não dominam nenhum dos idiomas. E aí, você vai ter que responder de acordo com essas colocações. Com base nessas informações, é correto afirmar que A região 1 representa o conjunto de todas as pessoas que dominam o idioma inglês? Não. A região 1 indica as pessoas que dominam o espanhol. Então, aqui ele associou a região 1 ao inglês. Isso está errado. A região 2 representa o conjunto de todas as pessoas que dominam os dois idiomas? Sim. Então, o item B está correto. A região 2 é a intersecção dos dois idiomas. Então, é o conjunto das pessoas que dominam os dois idiomas. Vamos para a questão número 12. A questão número 12, pessoal, são vários cálculos. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Primeiro, a gente vai entender a lógica da conta. Você tem que entender a essência do que a banca está querendo cobrar naquele momento. Então, aqui ele diz o seguinte. É correto afirmar que 0,89% de 400 é igual a 356. Então, vamos analisar da seguinte forma. Esse valor aqui não dá nem 1%. Ele não dá nem 1%. O 0,89% é menor do que 1%. Você já vai pensar assim. Se fosse 1% de 400, daria 40. Então, como você vai dizer que 0,89% de 400 é igual a 356? Não vai dar. Eu vou fazer aqui essa continha para vocês verem como é que ficaria se você tivesse que armar e efetuar o cálculo. Vou colocar isso para cá. Você colocaria assim. 0,89 por 100 vezes 400. Aí, esses zeros vão com esses aqui. Aí, ele está dizendo que isso aqui é igual a 356. 0,89 vezes 4 nunca vai dar 356. Então, ele não quer que você vá fazer a conta em si. É que você tenha noção de quanto isso vai dar. Aí, aqui, mesmo sistema. 1.700 por cento de 18. Então, você corta de zero e vai com zero. Com certeza, 17 vezes 18 não vai dar 30.600. Com certeza. Porque se você tivesse aqui, vamos supor, 20 vezes 20. 20 seria maior que 17 e 20 maior que 18. Daria 400. Como você vai multiplicar 17 vezes 18 e vai dar 30.000? Também estaria errado. O item C. Vamos fazer o item C. Então, o item A está errado. O item B está errado. Vamos fazer o item C. 1 quinto de 1.000. Está dizendo que corresponde a 25% de 1.000. Então, você vai simplificar essa fração aqui e vai ver se ela dá 1 quinto. Se der 1 quinto, está certo. Então, simplificando essa fração, 25 por 25 dá 1 e 100 por 25 dá 4. Então, aqui eu tenho 1 quarto de 1.000 e não 1 quinto. Então, no caso aqui, o item C também está errado. O item D, eu vou fazer aqui do lado, diz o seguinte. 0,018 é igual a 12% de 0,15. Então, qual é o truque aqui para a gente fazer essa conta? Eu vou fazer assim, 12% de 0,15. Tem um jeito bem tranquilo de você fazer. Andar duas casas desse 15 aqui, ficaria assim. 12 vezes 15. E embaixo, você colocaria dois zeros a mais. Esses dois zeros vão surgir porque andei duas casas. E aí, faz 12 vezes 15, 180 e divide pelo valor lá de 10.000. 180 por 10.000, corta esse zero com esse zero e volta três casas. Voltando três casas, fica 0,018. Então, o item D está correto. Você vai marcar o item D. Aí, eu vou deixar o E para vocês treinarem. Vamos fazer agora a questão número 13. Vou só posicionar aqui melhor na tela. Questão número 13. Afirmar que João joga futebol na sexta-feira ou João joga futebol no sábado e no domingo é equivalente a afirmar por definição e equivalência de proposições que... Aqui, pessoal, vocês vão usar uma propriedade. Mas, antes disso, eu vou fazer o seguinte. Essa primeira parte aqui, João joga futebol na sexta-feira, eu vou chamar da proposição P. O conectivo O, ele é representado por um Vzinho. Então, eu já tenho o seguinte. P, O. Aí, vocês vão ver que aqui, João joga futebol no sábado e tem um I aqui. I no domingo. Então, eu vou chamar que joga futebol no sábado, eu vou chamar de Q e no domingo eu vou chamar de R. Então, P, Q e R. Então, você tem isso aqui. Aí, qual é a propriedade que você vai aplicar aqui para resolver? Você vai usar a distributiva. Eu vou escrever aqui para você dar uma pesquisada na hora de estudar. distributiva. E, nesse caso aqui, como é um O, é a distributiva da disjunção. E o que ela diz? Aqui eu tenho P, O, Q e R. Então, eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. P, O, Q e P, O, R. É uma opção. Ou eu posso escrever invertido. Tipo assim, P, O, R e P, O, Q. Lembrando que P é João joga futebol na sexta-feira. E Q, João joga futebol no sábado. E R, João joga futebol no domingo. Então, aqui você vai ter o seguinte. Eu vou procurar essa opção aqui, onde eu tenho um O, um I e um O. Então, João joga futebol na sexta-feira ou no domingo. Olha aí, apareceu um O, primeiro O, depois apareceu um I e depois apareceu um O. Aí, se você olhar aqui certinho, João joga futebol na sexta-feira. Corresponde a P. Então, eu já tenho aqui o meu P. Ou no domingo. Quem que é no domingo? Não é o R? O R está aqui. Então, você vai ter essa primeira parte aqui, P ou R. João joga futebol na sexta-feira. Seria P de novo. Ou no sábado, que seria o Q. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra A. Propriedade distributiva da disjunção. P ou Q e R vai se transformar em P ou Q e P ou R. Então, aqui seria a parte de equivalência das proposições. Considere como verdadeira a seguinte sentença. Sara vai ao cinema ou ao clube. A negação dessa sentença, por definição, será. Então, aqui a negação, você só vai negar aqui. Aqui, não vai ao cinema. O ou vai virar um I. E Sara não vai ao cinema. E não vai ao clube. No caso aqui, tem que escrever assim. Não vai ao clube. Ele disse que ela ia um ou outro, mas você tem que negar. Noguei a primeira parte, que ela não vai ao cinema. E neguei a segunda parte, que ela não vai ao clube. A alternativa correta aqui seria a letra E. Sara não vai ao cinema. Negou a primeira proposição. Trocou o ou pelo I. E não vai ao clube. Seria negar a segunda proposição. E a questão 15 diz o seguinte. Se multiplicarmos o numerador de uma fração por 3 e o denominador por 21, o valor da fração ficará. Então, vou colocar aqui uma fração A sobre B. Vou multiplicar por 3 em cima e por 21 embaixo. Simplificando o 3 e o 21, eu vou ficar com a fração que eu tenho multiplicando um sétimo. Então, a alternativa correta aqui seria a letra B. Eu sou o professor Tiago Gomes. Desejo sucesso, aprovação. Que Deus te abençoe e que você consiga sua vaga no seu concurso. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!